Valendo, tava, tava, tava lendo, vambora Opa, rapidinho, só um aviso, é... Eu não gravei o começo do gameplay, eu tinha esquecido de apertar pra gravar Genius! Então, no começo vocês vão ver um vídeo completamente diferente Vai ser uma partidinha de campeonato, mas vão ser só nos 3 ou 4 primeiros minutos E depois vocês já vão aí pro X1 E eu vou falar a respeito no vídeo, beleza? Valeu, falou! E aí galera do IntacTV Tão aqui experimentando agora uma facecam, né? Se vocês gostarem eu continuo E vamos jogar aqui um X1, primeiro X1 do canal O TheXpert me chamou pra tirar um X1 aí E eu aceitei, vamos ver aí como é que vai ser Vou mostrar meu loadout aqui pra vocês Ih, não vai dar porque vai começar Então vamos que vamos Tô de DX Vídeo passado eu falei sobre as regras Open Cup Delícia Melhor conforto aí pra passar muito tempo jogando Cara, o plano agradece E vamos que vamos galera Aproveitar pra comentar algumas coisas aqui com vocês É... Vídeo passado eu falei sobre as regras Open Cup Algumas pessoas não gostaram Outras concordaram É normal Que tenha essa divergência mesmo Afinal eu só dei minha opinião Todo mundo tem Todo mundo pode ter opinião Não precisa ter a mesma opinião que a minha Mas eu tive a reunião com a Level Up Não só eu como o top 4 hoje Times do Warface Foi Santos, Chukil, Romberg E Stark, se eu não me engano Vamos que vamos Vou jogar aqui com a X308 Prestar um pouco de atenção E vou jogar com a mira 4X galera Mas então Falando lá Eu tive a reunião com a Level Up Nós juntos tivemos E foi bem bacana Tem bastante coisa nova aí O pessoal reclamou E coisas novas aí Que eu já posso dizer O pessoal reclamou por causa das Warbox Então Vai ter uma liga Level Up E beleza Qual é a vantagem De participar dessa liga Level Up Intact? É... Os clãs... Os clãs integrantes da primeira divisão Que vão ser seis times Seis times Eles vão ter acesso Galera Às Warbox do jogo Como assim? É... É uma parceria como se fosse de YouTube Quem é YouTuber sabe Qual é essa parceria Quais são Os... Os benefícios É... É... E aí Esses seis times Os seis primeiros times Dessa divisão Vão ganhar Os itens Não ganhar permanente Claro, né? Porque algumas lineups Com certeza vão mudando Isso sempre acontece Então já é uma ajuda Ganhar os equipamentos É... Os times da Gamewise O top 4 da Gamewise Já vai começar a ganhar Esses equipamentos Então, por exemplo Eu sou sniper E não tenho a Macmillan Por exemplo Então eu vou pedir pra level Colocar a Macmillan Na minha conta É só um exemplo, tá galera? Eu tenho a Macmillan Inclusive eu tirei com cash Tudo bonitinho Quem não tiver Macmillan Vai poder Pedir a Macmillan E aí a level Vai botar na tua conta Até mais ou menos assim A duração do campeonato Então se o campeonato durar Um mês Vai... Ele vai botar um mês Na tua conta Se durar dois meses Vão botar dois meses Na sua conta Entendeu? E por aí vai Vai ser renovado Quem tiver na... Caramba Agora que eu percebi Que eu não tô gravando O meu game Mas eu vou postar Esse vlog mesmo assim Tá galera? Vai ter o vídeo do... Vai ter o vídeo do TheXpert Tá? E eu vou postar pra vocês Posto aqui Permite gravar a área de trabalho Cadê? Tá? Pode Porque tá desligado Né, cabeção? Tá desligado Tá desligado né, cabeção Vamos lá agora Aí Agora vai ter gameplay Tá 11 a 2 Por enquanto O cara tá na minha base É isso mesmo? Que isso, mano? Tá na minha base Tô aqui de 4x Agora vocês estão vendo É... Eita Então é isso A novidade que eu tenho pra vocês É essa Open Cup Realmente vai voltar As regras Vai valer É o ar box Mas os 6 times Da primeira divisão Vão ter aí Né Os equipamentos E isso já é bem legal Ele tá em cima Ele tá em cima Dá aquela deitadinha marota Isso já é legal Né, galera Aqui é nada ou não Já é um avanço É... A gente perguntou Pra level up Realmente O porquê da... Da redução Na premiação Né Porque se vocês não sabem Eu vou... Eu vou falar pra vocês A primeira game... A segunda game wise Ela teve a premiação De 8.500 reais É... E essa terceira game wise Ela tá Menos de 3.000 Então Caiu bruscamente Os times sentiram isso Aquela pescada aí Do expert agora Os times sentiram isso Entendeu? Muitos times pararam Agora tão voltando A MTK por exemplo Voltou forte aí Será que ele tá aqui? Será que tá? Já tava me esperando Um sapadinho Ó É... E tem time voltando E eles falaram que... Meu Deus, véi Minas Eu vou aqui de brandinho Então de brandinho Eu vou que vou Ai meu Deus Errou Nossa Contra Macmillan De perto não dá, véi É, tiro atrás de tiro Ele tá alcançando, hein Vou de brandinho De novo E aí Eu tô esquecendo De falar o que realmente Importa, ó É... Eles disseram que realmente Tipo A TK2 Com menos Dinheiro Circulando dentro da level Eles tiveram que reduzir Não foi só isso Obviamente Mas eles tiveram que reduzir aí Bruscamente O investimento no competitivo Então A promessa também É aumentar novamente As premiações, tá? Como eu errei esse tiro Ele vai pular? Não Ele vai deslizar Passando direto ali Opa Essa... Essa arminha é boa Por causa disso Não planca nem por um decreto Errou Tô errando no tiro É... Eu acho que é mais isso Que eu tenho que falar pra vocês mesmo, tá? Eu respeito todo mundo Que falou aí Sobre a TK2 Eu realmente Eu compartilho Dessa opinião Se houvesse outra maneira Do... Do competitivo Melhorar Sem prejudicar Algumas pessoas A gente tentaria fazer Mas infelizmente Não tem como, né? Não... A gente tentou Tanto que era open cup Eu fui um dos que foi A favor de colocar TK2 E... Não deu em nada Então... Então é isso Galera A gente tentou Botar TK2 Não deu muito certo E agora Estamos voltando Para open cup Ele vai Esperandinho Aqui, ó Olha o Dib Olha o Dib Do Ronaldinho Correão Ouuu Eee Amigo É o Dibration Dibration Never Ends Mas é isso Espero que vocês Estejam gostando Aí do gameplay Pelo menos A parte que vocês viram Que eu fiquei falando Um tempão Achando que vocês Estavam vendo E nada, né? Vocês só vão ouvir O barulho do jogo Muito provavelmente Não sei Até que ponto Tá gravando Mas pode ter certeza Que eu vou deixar Alguma coisa de fundo Aí pra vocês verem Tá? Perdi o X1 Agora Vou deixar Alguma coisa de fundo Pra vocês verem Provavelmente O campeonato Da Gamewise Que rolou Acho que eu gravei Um tempo Uma parte Então eu vou colocar Vai ser bem legal Eu vou pegar Essa Macmillan Do chão Aqui nesse finalzinho Pra ver qual é Quase nada Liberado Mas Já apareceu Do outro lado Nem deu pra usar A Macmillan Tá vendo? A arma aqui É amaldiçoada Tá vindo Do lado direito Será que ele vai aparecer ali? Segundo tempo é meu Vai pulandinho Vou tentar fazer Uma kill de Macmillan Aqui Dezoeira Neverends Dez segundos Pra acabar Vem Tá em cima Não deu E é isso aí galera Espero que vocês gostem Se vocês gostarem aí Desse estilo de vídeo Eu vou trazer mais E é isso aí Queria agradecer O TheXpert Pela oportunidade Foi bem divertido E nos vemos No próximo vídeo aí Tô baixando Outros FPS Quem acompanha Meu canal aí Já sabe Pra postar vídeo De vários FPS No canal Espero que vocês gostem Se você curtiu Dê aquela curtida Aquela favoritada Se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se E é isso aí Vou dar a giradinha Da vitória aqui Uhul Fail total E é isso aí Valeu